Olá, tudo bem? Já que nós falamos do movimento da panela, então agora a gente vai fazer uma dança que fala sobre isso, tá bom? Hoje a Yasmin tá aqui ó, pra me ajudar. Vamos lá? Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha. A abóbora faz melão, do melão faz melancia. A abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha. Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha. A abóbora faz melão, do melão faz melancia. A abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha. Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha. Um beijo!